Entre o verde dos cafezais Campos de trigo, amigos leais Saudades da moça que ficou pra trás Daqui desta terra não saio jamais Nasci nesta terra, gosto desta terra E vou morar aqui Nasci nesta terra, gosto desta terra E vou morar aqui Aqui o amarelo do sol Como um raio rasgando o azul do céu Eu dentro do trem, descendo a serra Me lembro da noiva e só vejo o seu véu Nasci nesta terra, gosto desta terra E vou morar aqui Nasci nesta terra, eu gosto desta terra E vou morar aqui Nasci nesta terra, gosto desta terra As cores da ilha do mel Se misturam com pedras nas águas do mar Nas noites de lua, estrelas brilhando E eu te esperando na ilha pra amar Nasci nesta terra, eu gosto desta terra Nasci nesta terra, eu gosto desta terra E vou morar aqui Nasci nesta terra, eu gosto desta terra Nasci nesta terra, eu gosto desta terra Obrigado.